O programa Jovem do Futuro está com inscrições abertas aqui em Mossoró até a próxima sexta-feira. E quem vai trazer todos os detalhes sobre esse assunto é a repórter Rosalba Moreira. Bom dia, Rosalba. Bom dia, Letícia. Bom dia a você que nos acompanha de casa. É isso mesmo, eu vou conversar aqui com o secretário municipal de assistência social e cidadania, Erisson Napécio. Ele que vai trazer mais detalhes sobre essas inscrições. Mas primeiramente, Erisson, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o programa Jovem do Futuro. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. O programa Jovem do Futuro é um projeto que nasce fazendo frente às expressões de violência contra as crianças e adolescentes do nosso município. A juventude do município de Mossoró, muito em razão da ausência de política pública historicamente no nosso município. O prefeito Alisson pediu para a gente criar um programa que fizesse frente, que combatesse, mas ao mesmo tempo gerasse oportunidade para os nossos jovens. O programa nasce com a base fundamental em cima da discussão dos direitos da criança e do adolescente, da formação cidadã, da discussão sobre direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, mas também com foco no futuro, na construção do próprio futuro. E aí entra a parte de capacitação para o mercado de trabalho, empreendedorismo, geração de emprego e renda. Então o programa tem duas etapas fundamentais. A primeira etapa, essa parte mais conteudística, que inclusive é ministrada pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é a nossa principal parceira hoje na execução do Jovem do Futuro. Ela que conduz toda a parte conteudística. Então, essa primeira etapa, os jovens vão ter aulas que serão realizadas na rede municipal de ensino e também na nossa universidade, mas também em algumas escolas da rede estadual. E essas aulas são ministradas por monitores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sob supervisão de dois professores da instituição, que é a professora Érica e o professor Rafael Demetrios. E a segunda etapa, o segundo pilar de sustentação, é justamente a formação para o mercado de trabalho. Então os jovens vão ter, vamos dizer assim, eles serão teleguiados a partir de uma motivação pessoal, eles vão escolher um curso profissionalizante para realizar, que será ministrado pelo Senai ou pelo Senac, que são outros parceiros do programa Jovem do Futuro. E eles vão escolher ali qual curso eles vão querer fazer, se é informática, programação, web design, ou algum curso mais técnico, corte e costura, curso de atendente, vendas. Então ele escolhe o curso e a prefeitura vai contratar para que ele possa cuidar do seu futuro por meio da capacitação para o mercado de trabalho. Erickson, e aí quem pode se inscrever? Quais são os requisitos básicos que esses jovens devem atender? Essa pergunta é muito importante porque o programa é voltado para aqueles jovens que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, para se inscrever, o adolescente não pode ter renda per capita superior a um salário mínimo. E a classificação vai ser em uma espécie de ranking da menor para a maior renda. Ou seja, quem tiver a menor renda per capita é que vai ter mais chance de entrar no programa. Precisa estar inscrito no cadastro único, vinculado a algum CRAS. Precisa estar regularmente matriculado e cursando a rede pública de ensino, seja ela municipal, estadual ou federal, precisa ter entre 15 e 18 anos e precisa cumprir todos os requisitos que estão lá no edital no que diz respeito à documentação comprobatória. Então, se ele diz que tem renda de um salário mínimo, ele tem no ato da entrega da documentação que comprovar aquela renda. Então, em linhas gerais, esses são os requisitos para ingressar no programa. Essas inscrições acontecem de forma online ou presencial? Perfeito. As inscrições são de forma online. O nome do site é jovendofuturo.mossorol.rn.gov.br. É um formulário simples. Vai lá preencher os dados. Depois que passar esse período de inscrição, nós vamos ter um resultado preliminar convocando os jovens classificados para entrega da documentação. É nessa etapa em que o jovem vai ter que comprovar tudo o que atestou lá na inscrição. E após essa etapa, nós vamos ter o resultado final e aula inaugural já prevista para o dia 9 de março. Muito bem. Então, faça um convite aí para que os jovens possam participar desse programa. Isso. Convidamos os jovens do nosso município, os jovens de Mossoró. Esse período todo em que vocês estiverem no programa Jovem do Futuro vai ter uma bolsa de 300 reais. É muito importante porque para além da capacitação, para além da formação, vocês vão ter uma bolsa para ajudar a custear todas as despesas, inclusive para trabalhar o processo de autonomia. Para você ter uma ideia, Rosalba, nessa edição anterior, nós tivemos algumas alunas que optaram por fazer um curso de corte de cabelos e maquiagem, estética. E ao terminar o curso, elas já estavam pegando a última bolsa para empreender, comprando a sua chapinha, comprando a sua escovinha. Então, é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que o jovem pense no seu futuro com uma oportunidade concreta de construí-lo. Então, vem com a gente, vem participar do Jovem do Futuro, porque é um programa muito bacana. Perfeito. Muito obrigada, Erisson. Fica então o nosso recadinho. Você, jovem de 15 a 18 anos, que desejar participar do programa Jovem do Futuro, as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 26, através do site que está aparecendo aqui na tela. Volto com você, Letícia.